Vamos agora para a última parte da nossa aula de QSAR, na parte 4. Hoje nós vamos falar sobre os modelos de QSAR 2D e 3D. Então, na última aula, nós falamos um pouco dos principais parâmetros, como surgiu a questão dos estudos de relação à estrutura atividade quantitativa. E cada vez mais, principalmente com a robustez dos novos computadores e etc., e conhecimento da biologia, cada vez mais essas técnicas de QSAR vêm avançando bastante na descoberta de fármacos. E aí hoje a gente tem alguns níveis mais avançados dessa técnica que estão sendo cada vez mais utilizados como estratégias para se buscar moléculas ativas para novos fármacos. Então, na inovação terapêutica, como a gente já tinha conversado, existem várias estratégias para a gente buscar novas moléculas utilizando os computadores para auxiliar nesse design e nessa busca de moléculas ativas. Então, você, utilizando o drug design, assistido por computador, a gente tem a abordagem que a gente vai falar um pouco mais na frente da disciplina, que é focar na estrutura do ligante, ou seja, eleger um alvo terapêutico, conhecer esse alvo terapêutico, ver como as moléculas ativas se ligam a ele, principalmente através do DOC molecular, que é o próximo tópico da disciplina, quando a gente entrar em modelagem molecular. Então, a gente pode ir, tanto tentar buscar moléculas através de ligantes que interajam, que tenham afinidade pelo alvo, e aí, obviamente, a gente cai aqui no virtual screening, porque a gente vai ter diversas moléculas com grande potencial até se eleger um composto, otimizar e chegar a uma nova droga. Ou, a gente também tem um outro caminho, que é o que a gente vai falar, principalmente na abordagem utilizada pelo QSR. Que caminho é esse? Baseado no ligante, ou seja, a gente vai tentar buscar diversas moléculas que se enquadrem em um modelo matemático, ou seja, a gente vai criar um modelo matemático para uma determinada atividade biológica, e esse modelo matemático vai ser treinado com o uso de várias moléculas que já foram testadas para aquela ação, para aquela ação farmacológica. Então, a partir de você compilar ou você testar diversas moléculas para uma determinada atividade biológica, moléculas que vão ter média, alta, baixa, ou não vão ter atividade para aquela atividade, a gente vai construir um modelo matemático, um modelo de QSR, onde a gente vai ver quais são os parâmetros que realmente têm uma relação quantitativa. Uma vez construídas essas equações, a gente vai ter uma equação pronta para ser utilizada para testar um banco de dados, banco de moléculas, ir lá no Drug Bank, ou ir lá no PubChem, buscar mil moléculas, dez mil moléculas, e colocar nesse nosso modelo, nessa nossa equação, e triar as que têm um maior potencial de atividade, as que vão apresentar uma atividade, pelo menos do ponto de vista matemático. Então, uma vez que você tem esse ranking, você testou dez mil moléculas desses bancos de dados, você vai pegar as melhores, as que tiverem o melhor potencial, que dentro do Screening. Você vai, obviamente, ter que filtrar isso, selecionar moléculas, otimizar, e aí sim você vai testar essas moléculas que foram melhor ranqueadas nos estudos de QSAR, e você vai testar no modelo biológico, e ver se realmente a previsão matemática que o modelo te propôs, se ela consegue se reproduzir na prática. Então, aí você, obviamente, ao invés de você testar as dez mil moléculas, na bancada, você vai testar vinte, trinta, um número muito menor. Então, você tem mais chances desse processo ser mais rápido e ter um custo mais baixo até você chegar, selecionar essas moléculas, otimizar e chegar à nova droga. Então, a gente tem, basicamente, esses dois caminhos e a gente também pode associar esses caminhos para a gente chegar numa molécula, utilizando o computador para dar essa assistência no drug design. Bem, então, as pesquisas na área de QSAR têm como principal objetivo construir modelos matemáticos, que vai tentar relacionar essa estrutura química com a atividade biológica de uma série de análogos. E a construção desses modelos, ele vai requerer, obviamente, a elaboração de um conjunto de matrizes contendo medidas quantitativas da atividade biológica, daquele conjunto de moléculas, versus os seus parâmetros fisico-químicos, principalmente. E a partir dessa relação é que se chega, se constrói os modelos matemáticos. Então, você vai ter um banco de moléculas ou moléculas que você tem no laboratório que você vai testar, ou moléculas que você busca nos bancos de dados. Então, essas moléculas com a representação 2D para uma determinada atividade, você vai ter essas atividades lá, determinadas, alta, média e baixa. E aí você vai tentar ver, existe alguma característica em comum dessas moléculas que as tornam ativas? Que é isso que a gente quer saber dos descritores. Será que é o coeficiente de partição? Um descritor que tem uma correlação matemática com a atividade? Será que é o efeito eletrônico? Será que é o efeito estérico? Enfim, existem uma infinidade de descritores possíveis e a gente não tem, obviamente, como trabalhar com todos. Então, a gente tem que filtrar para se chegar, se eu tenho 50 descritores, mil descritores, 2 mil descritores, quais desses descritores terão relevância quantitativa para a atividade biológica que eu estou estudando. Então, isso é o grande desafio. A gente precisa das máquinas, a gente precisa dos programas para trabalhar isso. Então, eu tenho minhas moléculas que eu vou desenhar ela 2D, e aí elas vão ser organizadas como forma de matrizes. Então, você vai ter aqui essa matriz, que eu vou explicar um pouquinho como é que a gente faz isso. E aí, dentro dessa matriz, eu vou ter diversos descritores, ou seja, esses programas vão calcular todos esses descritores para essas 30, 50 moléculas, por exemplo. E aí, eu vou ter cálculos matemáticos, ele vai tentar estabelecer equações que correlacionam cada um desses descritores e vai tentar sugerir para a gente quais deles são mais importantes para uma determinada atividade biológica. Então, eu posso tanto estar buscando um fármaco bioativo, quanto eu posso também construir modelos de QSAR para a questão de toxicidade, ou seja, eu posso estabelecer equações para fazer uma predição de moléculas tóxicas para um determinado carcinogênico, mutagênico, enfim, para N tipos, né, de atividade toxicológica, tá? E as propriedades fisico-químicas, né? Então, esses descritores vão ter lá as propriedades fisico-químicas que eles vão nos calcular, que a gente já consegue, né? A gente tem os programas aí, a CD Labs, Marvin, que calcula diversas dessas propriedades, né? Só que aí a gente vai ter softwares para fazer isso, porque na mão, para fazer um grande monte de moléculas, fica algo um pouco inviável. Então, o que vai acontecer? Vai haver uma extração dessas informações, né? Então, aqui a gente vai colocando nesse dataset a molécula 1, 2, 3, 4, 5, nas linhas, e aqui os descritores, coerção de partição, refratividade molar, enfim, efeito indutivo. Então, vai ter lá N descritores e nessa última coluna, a gente vai ter o quê? A atividade, né? Então, aqui ele vai dar valores, né? De atividade. E aí a gente tem uma matriz que é construída, né? Que vai ter que ter uma análise matemática, né? E aí, uma vez que você, né? Você vai ter que dizer para o seu modelo, né? Obviamente, o que é molécula ativa, o que é molécula inativa. Então, você não vai pegar, você não pode construir um modelo colocando só molécula extremamente ativa, porque quando aparecer uma molécula que é pouco ativa, ele não vai saber reconhecer. Ou quando for inativa, ele também não vai saber reconhecer. Então, você tem que mostrar, né? Nesse training data set, né? Que é um pouco da inteligência artificial, você tem que mostrar, né? Apresentar moléculas com vários níveis de atividade, desde as inativas até as mais ativas, numa escala, mesmo para ele ter um parâmetro. Então, você vai treinar esse modelo mostrando para ele, né? Moleculas ativas, inativas, pouco ativas, com a atividade média, alta e baixa, enfim. E aí, até que ele aprende, né? Então, aqui, né? Não deixa de ser uma inteligência artificial. E aí, ele vai extrair desse data set, ele vai ver, bem, ele vai chegar à conclusão de que três, quatro, cinco parâmetros são os mais importantes para prever aquela atividade biológica que você está estudando. E aí, o que você vai fazer? Será que minha equação, ela é confiável? Será que a minha inteligência artificial, ela está apta a identificar moléculas que nunca foram testadas para aquela atividade biológica? Será que ele vai ser assertivo? E aí, você pega um outro banco de dados, né? Mais ou menos 20% de moléculas. Então, vamos supor que eu treinei. Eu tenho 100 moléculas para treinar meu banco. 80 eu coloco para training. 80 delas eu vou mostrar para ela. Essa aqui é ativa, essa aqui é inativa. e vou colocando os valores de atividade, né? Em graus diferentes. E aí, ele vai, né? O software vai entender como é esse padrão, né? De atividade e conseguir estabelecer quais desses descritores têm impacto na atividade biológica. E aí, eu vou pegar 20%, vou pegar 20 moléculas que eu já sei a atividade biológica, que já foi testada, e ver se ele acerta. E aí, você vai colocar na equação essas 20 moléculas, esses 20%, e vai ver se o valor que ele previu de acordo com a equação lá, que ele construiu, se bate, se está próximo dos valores experimentais, dos valores que você já tem tabelado. E aí, obviamente, você vai ter aí a questão, né? Cálculos estatísticos para dizer se o seu modelo, ele é adequado ou não, ou se o seu modelo, ele não consegue ter uma boa resposta. Então, é basicamente isso que a gente vai explorar um pouco da relação e suratividade. Então, indo para os descritores, para os parâmetros. A gente já falou que tem uma quantidade infinita de parâmetros. Cada dia surgem mais parâmetros, e, obviamente, a gente não consegue avaliar todos. Então, a gente tem que fazer uma triagem aí, e existem programas que nos auxiliam nessa triagem. Então, falando um pouco dos níveis desses descritores. Então, a gente tem o mais básico, que é o zero dimensões, que se a gente for colocar em termos de dimensão, que é a fórmula química, que é a informação mais básica de uma estrutura, até conjuntos de subestruturas, que eu posso ter nível 1D, quais são esses átomos, quantos hidrogênios, quantos carbonos, como eles estão ligados entre si, até o nível 2D, né? Eu vou ter dados topológicos, ou seja, a estrutura 2D dessa molécula, até dados, uma estrutura 3D, essa estrutura tridimensional, que já é algo muito mais complexo, muito mais rico de informação. E, por último, até o momento, que a gente tem o nível 4D, que é algo um pouco recente, que visa realmente mostrar a interação da nossa molécula com o alvo molecular, né? Então, a interação molécula-molécula, que é um nível um pouco mais avançado, um pouco mais novo. Então, claro, que à medida que vai aumentando a complexidade desses sistemas, 1D, 2D, 3D, 4D, o computador vai ter que trabalhar mais, né? Você tem mais informações para serem filtradas. Então, você precisa de um custo computacional muito mais alto. E, claro, se eu trabalho com descritores mais simples, 0D, 1D e 2D, é muito mais fácil para realizar esses cálculos. Então, obviamente, existe aí uma grande, vasta área de pesquisa para trabalhar com todos esses níveis de descritores. Então, nos descritores, eu posso ter os constitucionais, né? A conectividade desses átomos, o número de átomos, o número de ligações. Os topológicos vai mostrar a orientação, o tamanho molecular. Os químicos quânticos, a questão de carga, principalmente. Os de superfície, né? Vai mostrar toda a polarização da molécula. E os fingerprints, onde você tem propriedades moleculares mais específicas. O par de átomos do vizinho mais próximo, a sequência de átomos ligados, enfim. Existem diversos níveis e a gente não tem como esgotar aqui todos os descritores possíveis. Então, só para a gente entender um pouco dessa ideia do nível desses descritores, tem que pegar a molécula do 2-aminoetanol, que é uma molécula bastante simples. Então, o que seria zero dimensão? Apenas na representação molecular, a fórmula, ou seja, a especificação de quais são os elementos e a quantidade. Então, seria o quê? Um C2H7O, que é o nível mais simples possível de informação de um descritor. Indo para um nível 1D, unidimensional, aí as moléculas já são percebidas com um conjunto de subestruturas, com grupos funcionais, fragmentos. E essa representação mais simples, eu posso ter a massa molecular, o PKA, log de P, a fórmula linear, o ismaio em si, aqui é o ismaio do 2-aminoetanol, algumas propriedades fisico-químicas, como log de P. Então, muitos descritores, a gente trabalha nesse nível aqui, 1D. Então, tem muitas equações, a gente trabalha muito nesse nível 1D, que é principalmente relacionado às propriedades fisico-químicas. Se a gente for para um nível bidimensional, já vai considerar os átomos conectados, a presença, a natureza dessas ligações, a molécula já vai ser representada como se fosse um gráfico, onde a gente tem os vértices, os átomos e as arestas, as ligações. Então, você já tem uma representação gráfica. Então, saindo do nível unidimensional para o bidimensional, a gente já tem uma representação gráfica, já tem aí uma topologia, e aí a gente já começa a aumentar um pouco o nível de complexidade desses modelos. Então, aqui seria o nível 2D, a representação gráfica que a gente conhece. E indo para o nível 3D, o nível tridimensional, aí a gente aumenta, obviamente, o nível de complexidade, ao perceber a molécula como uma estrutura tridimensional. Então, a gente vai vê-la agora não só como um plano, mas como um objeto geométrico, onde ele vai ter uma configuração espacial desses átomos. Ou seja, a molécula é definida nos termos das suas coordenadas X, Y e Z no espaço. Então, o volume molecular, a área da superfície, já é uma representação 3D. Então, já estamos em um nível um pouquinho mais alto de complexidade. Então, aqui seria a molécula do 2-aminoetanol em uma representação tridimensional. E aí, esses descritores têm alto conteúdo de informação, muito útil para modelar as propriedades farmacêuticas e biológicas. Só que, claro, aumenta a complexidade do nosso modelo. E, mais recentemente, a gente agora já tem o nível 4D. Esse nível 4D, ele mostra a interação da molécula com o alvo molecular. Então, a gente tem uma espécie, um grid, uma caixa, onde você vai plotar, você vai plotar essa molécula interagindo dentro do sítio do alvo molecular, do receptor ou da enzima. Então, já é um nível um pouco mais avançado para a gente se obter esse tipo de informação. Então, são descritores que tentam quantificar a interação da molécula com o receptor biológico. Então, já é um nível um pouco mais avançado do que S.A.R. Então, fazendo um resumo aqui dos descritores, utilizando a molécula de 2-aminoetanol como exemplo, então, a gente tem aqui o nível 0, de dimensão, a forma molecular, que é o dado mais simples. O nível 1D, um exemplo, o log de P, que a gente tem aqui o valor de menos 1,32. O Smiles, também, é o nível mais simples possível. No ACD Labs, no MAVM, a gente consegue calcular diversos desses parâmetros. Aqui eu dei um print para essa molécula do 2-aminoetanol de alguns parâmetros que podem ser utilizados como descritores, como a forma molecular, o peso molecular, a refratividade molar, o volume, enfim, N parâmetros que a gente pode explorar no QSAR. Aí, vindo para um nível 2D, a estrutura em si que a gente representa bidimensionalmente. E aí, o ângulo de torção, também, aqui os ângulos, o giro livre que você tem dessa molécula, essa molécula tem três ângulos de torção. E aí, a gente sobe um pouquinho para o nível 3D, onde vai ver volume, que vai ver a questão no espaço, o volume da molécula, que a gente pode encontrar aqui no ACD Labs, 62,7 ângulos, a área superficial polar, a refratividade molar, que a gente também consegue encontrar aqui, com esses softwares, e a estrutura 3D dela, propriamente dita, a gente também consegue com esses programas. e no nível mais alto, a interação do alvo, da molécula, com o receptor, com o alvo molecular, que nesse caso, eu não representarei por 2-aminoetanol, por ele não ser um fármaco, mas a gente já chega também nesse nível. Então, a gente vai vendo que cada vez mais, a gente aumenta a complexidade de informações. Então, isso faz com que o número de descritores, o número de parâmetros, aumente demais, e a gente não dá conta de avaliar todos esses parâmetros. Por isso que a gente precisa de algumas ferramentas computacionais para selecionar os parâmetros que têm maior impacto na atividade biológica que a gente está investigando. Então, quando a gente tem um conjunto de dados, de valores, a gente tem aqui uma equação representando aí o QSARY, que é a atividade biológica que a gente está estudando, e a gente tem M variáveis descritivas, uma quantidade muito grande de variáveis, que a gente pode ver aqui nesse quadro. Então, o conjunto de dados vai ser a nossa matéria-prima para a construção desses modelos matemáticos. Então, a gente vai ter modelos multidimensionais, ou seja, você vai ter aqui uma atividade Y e equações multiparamétricas com diversos parâmetros sendo avaliados simultaneamente. Então, nessa equação que a gente vê aqui, essa equação bem geral, Y representa o valor previsto para aquela atividade, para aquela resposta biológica, X1, X2, X3 são as propriedades, pode ser, estou avaliando ao mesmo tempo, caráter lipofílico, eletrônico, estéreo, polaridade. O B, que é o coeficiente de ajuste para cada uma dessas equações, o coeficiente angular. E aí, a gente observando pelo método de Hans-Fujita, os coeficientes obtidos através de uma regressão linear múltipla. Então, é como se eu tivesse várias equações com a regressão linear, só que para vários parâmetros. Então, a gente vai ter aqui um número muito grande de parâmetros. Então, qual é o desafio? É, realmente, dentre 100 descritores, dentre 1000 descritores, selecionar os que realmente têm uma regressão linear satisfatória, tá? Porque, senão, o modelo vai ficar extremamente complexo. Então, aqui a gente tem nesse quadro uma representação genérica de um conjunto de dados de QSAR com atividade biológica. Então, aqui a gente tem a atividade, né, do composto 1, 2, 3, 4, N compostos. E aqui, a variável x1, x2, ou seja, quais são os descritores do parâmetro? Coincidente de partição, efeito histérico, efeito eletrônico, né? Então, M possibilidades, né? E aí, você alimentando essa matriz, né, a gente tem cálculos estatísticos para dizer, bem, para essa atividade biológica que você está investigando, os descritores que têm uma melhor relação linear são, exemplo, o efeito histérico e o efeito eletrônico e a refratividade molar. Ele pode, e aí ele vai excluir o restante. Por quê? Porque, senão, sua equação vai ter muitas variáveis, né? Você vai ter muitas variáveis e isso dificulta bastante os cálculos. Então, a gente tem aí filtros, né, que têm esse objetivo. Então, a qualidade do ajuste do seu modelo, né, ele pode ser avaliado principalmente pelo coeficiente de correlação linear, que é aquele R que a gente já conhece, o R quadrado, quanto mais próximo de um, melhor, né, o seu modelo, o desvio padrão e o teste de ficha. Bem, e aí, para se notar, apesar do conjunto de dados ter M variáveis, né, apenas um subconjunto menor é que eu vou construir um modelo. Eu não vou construir um modelo com 50 variáveis, né? Então, em estudos de QSAR convencionou-se que para cada 5 ou 6 compostos que você esteja ali utilizando para validar o seu modelo, ele vai acomodar, né, numa relação de uma variável para 5 compostos ou uma variável para 6 compostos, tá? Então, inicialmente, se tem esse valor. Então, por exemplo, se eu tiver 16 compostos para, lá, 16 compostos que eu testei a atividade, no máximo, o meu modelo vai ser confiável se eu utilizar até 3 variáveis, né? Então, a gente tem que observar. Observar isso, só que 3 variáveis é muito pouco, a gente tem uma quantidade infinita de descritores. Então, por isso que a gente, né, hoje, utiliza esses recursos, esses programas que vão triar para a gente quais são os descritores que melhor representam, que mais tem impacto na atividade biológica que a gente está investigando. Então, como a gente tem sempre um número de variáveis muito maior do que o número de moléculas, né, então há uma necessidade de a gente ter algum tipo de procedimento para selecionar esses parâmetros, né, para a gente construir os nossos modelos de QSAR. Então, nesse processo de seleção, né, você tem uma combinação de K variáveis, de mil variáveis, né, e dentre elas você vai escolher um número reduzido para construir o seu modelo, o seu modelo matemático. Então, na prática, esse valor de M pode variar muito dentro de QSAR, cada vez mais a gente tem descritores sendo, surgindo por aí. Então, no QSAR clássico, né, você vai utilizar ali no máximo, né, menos que uma dezena de descritores para você conseguir chegar, né, no seu modelo. Então, também tem a questão da dificuldade de síntese. Então, se eu pegar, por exemplo, se eu tiver que sintetizar essas moléculas, eu tiver dez descritores, eu vou ter aí uma quantidade muito grande, vou ter que sintetizar cinquenta moléculas, sessenta moléculas, né, então isso às vezes, e testar essas cinquenta, sessenta moléculas, tá, por isso que normalmente você consegue trabalhar ali na síntese com duas ou três dezenas de moléculas para realizar esses ensaios. então por isso que normalmente a gente limita esse número de descritores para um valor de até seis, né, até seis a gente consegue trabalhar bem, né, então a necessidade de selecionar dentre mil, selecionar seis, né, acaba sendo bastante complicada, né, então por isso que é importante a gente ter essas técnicas de busca nessa seleção desses descritores. Então essa busca sistemática, né, ela é um dos métodos mais seguros para você encontrar esses descritores baseados o que? Na regressão linear múltipla, né, nessas equações de regressão linear. Então essa busca sistemática, né, que você vai ver todas essas combinações disponíveis para construir o seu modelo e aí você vai selecionar obviamente as que são melhores. Então o método, né, esse método de regressão linear múltipla ele é o mais eficiente, né, para você buscar e você não perder de vista nenhuma variável, nenhum descritor que seja importante. Só que, claro, ele vai demandar um bom tempo computacional, né, um alto custo computacional. Então se a gente tiver uma matriz, por exemplo, com 31 moléculas e 53 descritores, né, imagine as possíveis combinações desses 53 descritores. Então você tem uma matriz bem, bem complexa. Então sabendo-se que o número, né, de possíveis equações a gente deixar aí mais ou menos desses 53 e selecionar seis descritores, o computador vai ter que fazer aí, vai ter que calcular e construir 26 milhões de equações, né, e aí dentro desses 26 milhões, vamos supor que o computador ele consegue analisar mil regressões por segundo, ele vai levar aí mais ou menos umas sete horas para completar essa tarefa. Para dentro das 26 milhões possíveis equações, né, equações possíveis, para esse modelo, ele selecionar para a gente as que são melhores, as que são mais significativas. Então isso ainda é viável para o seu computador. Agora, se você quiser construir com 10 variáveis, né, com 10 descritores, isso aí já pula para mais ou menos 25 bilhões, né, de combinações possíveis, de equações possíveis. Então um computador convencional levaria 285 dias para concluir essa mesma tarefa. Então isso inviabiliza a busca. Então por isso que é muito importante a gente procurar técnicas que limitem esses números de descritores com precisão e com menor custo computacional. Então vamos tentar ilustrar aqui um exemplo, né, o método de busca sistemática, né, para atividades biológicas, vamos supor, dessas duas posições aqui desse anel aromático, né, então você tem aqui o substituinte, né, aqui na posição meta e o substituinte x na posição meta e y na posição para. Então aqui já complica um pouco o nosso modelo, né, a gente já tem dois possíveis locais de substituições e aí se a gente for relacionar com o coeficiente de partição, né, com a constante hidrofóbica pi, né, que vai ser pi da posição meta e pi da posição para. O efeito eletrônico sigma, né, da posição meta e da posição para. Se a gente fizer isso para 22 compostos, né, aqui para esse exemplo do NN de metilbronofeniltilamina, com essas substituições na posição meta e para do anel fenila, né, e aí estabelecendo uma relação matemática, né, do log de 1 sobre C20, onde a gente vai, né, ter o padrão ali específico, né, da concentração que consegue produzir 50% do antagonismo, né, dessa atividade que ele está avaliando, a ação vasopressora de epinefrina em ratos. Então, a busca sistemática, né, acabou gerando, só para esses parâmetros aqui, ó, 31 equações, né, então ele gerou 31 equações de regressão linear, tá, e aí a gente vê, ó, para esses parâmetros aqui, que ele colocou, né, aqui nós temos nessa coluna os 22 compostos que foram testados, quais seriam os substituintes na posição X, né, que eu seja, os substituintes na posição meta, e Y, os substituintes na posição para, tá, e aqui a gente tem o que? A gente tem a, o Y, né, que é a atividade biológica, e aqui o cálculo dos descritores, né, então, fazendo toda essa matriz aqui, a melhor equação que ele conseguiu encontrar, né, tá aqui nessa tabela 2, onde ele tem um R, como a gente, já tinha comentado, o R mais próximo de 1, e com menor de zio padrão, então, a equação 5, tá, foi a equação que teve, é, melhores parâmetros estatísticos para a gente selecionar, então, se a gente for ver aqui na equação número 5, olha só o R dela, é o que tá mais alto, tá, e com menor, é, com menor de zio padrão, e a equação 12 também, a equação 12 também teve um R bem alto, né, com baixo desvio, então, essas duas equações aqui, a equação 5, a equação 12, poderiam ser selecionadas para, é, para fazer, né, o estudo de relação, estruturidade quantitativa para esse tipo de atividade, ou seja, para eu testar outras moléculas e colocar nessas equações e ver o potencial dessas moléculas para essa atividade que a gente tá investigando. Claro, existem outros métodos de seleção, né, que eu só vou citar aqui, a gente não vai descrever como o algoritmo genético, né, porque, esse, o método sistemático, ele tem um custo computacional muito grande, ele é o mais eficiente, mas, em compensação, você vai gastar muito tempo além do que o seu computador, e também os métodos quimimétricos, como, né, o análise de componentes principais, com o PCA, e existem diversos outros métodos para, é, se selecionar essas equações, tá, então aqui, como eu tô falando, como eu já disse pra vocês, né, você tem um dataset, você tem ali um número de moléculas, tá, os descritores e a atividade biológica, então, se você tiver 100 moléculas, né, 80 você vai tirar pra treinar o seu modelo, pra criar o modelo, né, a equação matemática, e 20%, ou 20 moléculas, nesse exemplo, que a gente partiu de 100, eu vou inserir no modelo e ver se ele, eu vou validar o modelo, vou ver se meu modelo, ele está correto ou não, e aí a gente tem todas essas maneiras aqui, de você avaliar o seu modelo, né, pra ver se ele é um modelo confiável ou não, então, você tem que avaliar, do ponto de vista estatístico, os seus resultados, tá, então, como a gente viu, a gente tem, né, às vezes a gente pode também utilizar, não só moléculas que a gente sintetiza, que a gente, testa no laboratório, mas eu posso ir pro banco de dados, que é muito comum, às vezes eu não tenho nada de bancada, e eu vou pros bancos de dados, então, eu posso buscar, né, nesses bancos de dados, né, informações eletrônicas, né, esses laboratórios, ou nas coleções das moléculas que eu já tenho, ou ir pra literatura, né, pra uma determinada doença que eu esteja investigando, então, eu vou colocar, né, esses dados, e processar, né, fazer todo, né, esse levantamento de moléculas, né, nesse banco de dados, pra, se for molécula, seja elas moléculas que eu sintetizei, ou que meu grupo tenha sintetizado, sejam moléculas que eu busquei no banco de dados, então, a gente vai treinar o modelo, né, a gente vai fazer uma predição de QSAR, tá, vai criar esse modelo, matemático, pra uma atividade que eu esteja investigando, e uma vez que o meu modelo foi criado, eu tenho que ver se meu modelo, ele é confiável, através do que, né, através justamente de inserir moléculas que o meu modelo não conhece, mas que eu já sei a atividade, e ver se o valor é próximo, né, do valor real, tá, e, melhor ainda, né, é você fazer uma validação experimental, ou seja, vou agora, ir pra bancada, né, vou, por exemplo, nesse meu screen virtual, então, ele, ele potencialmente, segundo o meu modelo matemático, essas 10 moléculas teriam uma atividade excelente, né, e aí, né, desse top, desse ranking, desses top 10, eu vou pegar essas moléculas agora, e vou pra bancada, né, e vou verificar se, é, esse resultado que eu encontrar na bancada, corresponde, a uma, a predição que meu modelo matemático, estabeleceu, né, então, isso é um grande desafio, pra você, conseguir validar o seu modelo de QSAR, então, se você conseguir fazer isso, e comprovar, né, com moléculas que o modelo não viu, e pegando moléculas novas, é, que o modelo sugeriu como, como potentes, e fazer o teste na bancada, e esse teste, é, ficar próximo, né, você consegue validar o seu modelo matemático, aqui são alguns exemplos, né, que eu vou mostrar pra vocês, de descritores, pra algumas atividades, então, aqui foi, é, um estudo da aplicação de QSAR2D, em derivados 5, nitro 2, x, tiofilidênicos, com atividade antimicrobiana, frente ao estafilococcus aurus, multi-resistentes, então, o que que eles fizeram, né, ele pegou esse derivado, com um R1 e R2, né, variar, a gente tem aqui, alguns análogos, variando na posição 1, na posição 2, e aqui, alguns descritores, né, então, aqui, log de P, refletividade molar, é, efeito indutivo, enfim, escritores que eu nem, nem eu conheço, porque existem uma quantidade infinita, então, a gente vê que ele estabelece, né, uma matriz, então, aqui você tem a molécula, né, e aqui os valores, pra cada uma dessas moléculas, então, você vai ter, é, modelos matemáticos, você vai ter softwares, que vai dizer, olha, aqui, a refletividade molar, ela, ela é uma atividade, é um parâmetro importante, pra essa atividade biológica, e assim sucessivamente, se eu tiver 50 descritores, ele vai, né, selecionar ali 5, 6, que tem o maior impacto, e vai gerar as possíveis equações, aqui, outro exemplo, né, de um outro trabalho, de estudo em relação à estrutura atividade, né, pra fármacos, né, na linha da atividade anti-câncer de humanos, tá, então, aqui ele mostra alguma, as classificações de alguns descritores, né, que aqui, descritores hidrofóbicos, né, para atividade molar, do substituinte, né, da posição 1, 2 e 3, massa molar, volume, área, enfim, uma lista enorme de descritores, e aí, dentro desses descritores, o modelo gerou aqui, né, essas equações, onde a gente vê que a equação 5, é a que tem o melhor R, né, então, se eu fosse selecionar a minha equação, eu selecionaria essa daqui, que tem um R mais próximo de 1, então, essa é a função desses algoritmos, e aí, obviamente, a gente tem aí um banco de dados, que a gente pode utilizar, nesse estudo de QSAR, então, no estudo de QSAR, vamos supor, eu não tenho laboratório, eu não faço trabalho experimental, só a parte matemática, eu posso ir em bancos de dados, que a gente já conhece, bancos que contém, tanto moléculas, e as suas respectivas atividades, é, são menores do que os bancos, obviamente, que só tem estrutura química, então, a gente já conhece, banco que só tem molécula, o caso, o PubChem, o ChemSpider, o Zinc, e se a gente for para o Drug Bank, né, para todos esses outros, é, bancos de dados, você vai ter um número menor de moléculas, né, mas, em compensação, você tem a, os dados biológicos, então, você pode ir para um banco de dados desse, onde já tem compilado essas atividades, e buscar uma atividade específica, e criar os seus modelos matemáticos, né, e aí, procurando atividade, ou vendo a questão, avaliando toxicidade também, é, então, como é que o computador entende isso? Então, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma molécula, né, vou ter que desenhar ela 2D, só que aí, né, o computador, ele vai ter que ter uma linguagem de programação, então, eu vou ter que desenhar essas moléculas computacionalmente, tá, e aí, para cada molécula, né, aqui você vai ter o calvo dos descritores, para cada molécula, então, tem lá 50 descritores, então, os programas vão calcular, para a molécula 1, log de P, refratividade molar, efeito indutivo, constante TAF, N descritores, tá, e aí, cada linha, né, que a gente coloca aqui, a linha 1, 2, 3, cada linha aqui, representa uma molécula, que eu vou colocar dentro da minha matriz, né, então, ali, eles constroem uma matriz, e, cada coluna, é um descritor, então, aqui é um descritor, aqui é outro, aqui é outro, então, a gente tem uma matriz, onde a gente coloca nas linhas, as moléculas, 1, 2, 3, 4, 5, e nas colunas, os descritores, coissões de partição, refratividade molar, efeito indutivo, N descritores, e na última coluna, a gente coloca o que? Atividade biológica, atividade farmacológica, seja atividade farmacológica, que eu compilei, em um banco de dados, que eu compilei no artigo, ou atividade biológica, que eu tenho disponível no meu laboratório, das minhas moléculas, então, aqui eu vou colocando, essas atividades, então, com essa, com a construção dessa matriz, né, que ela é bem gigante, aí, você vai ter esses cálculos, ele vai te dizer quais desses descritores, tem uma relação linear, uma relação matemática, com a atividade biológica, que você está investigando, então, para se fazer esse primeiro trabalho, a gente utiliza mais de um programa, para, existem alguns servidores, para calcular os descritores moleculares, né, claro que a gente não tem como calcular, 50 descritores na mão, para 100 moléculas, então, o Paddle, né, ele é um, aqui são descritores que são free, né, que são gratuitos, o Paddle, ele é muito utilizado, né, como se fosse um planilho de Excel mesmo, onde ele vai calcular 863 descritores, então, é muito descritor, né, onde ele tem ali, 729 deles, são 1D e 2D, e ele tem ali 134 desses descritores, são 3D, tá, então, o Paddle é muito utilizado, né, o CDK, também, aí você vai ver aqui, diversos tipos, né, de, 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 de programas, que vai calcular para você os descritores, uma vez que você, alimentou, né, nesses programas, no Paddle, no CDK, no Model, a gente também tem alguns que são pagos, né, alguns servidores que são pagos, como Dragon, o Moi, por exemplo, né, e aqui o Sibil, ele já calcula, já é um pacote mais avançado para a QSR 3D, né, onde ele inclui com o Confa, né, ele vai já ter essa questão do ligante, do screen virtual com o Dock, então, aqui você já tem alguns mais avançados, né, que são pagos, né, e aí uma quantidade ali muito grande, ó, o Dragon, por exemplo, ele calcula 4.885 descritores, então, gente, é uma quantidade imensa, tá, esse aqui mais relacionado a descritores relacionados a características, né, farmacocinéticas, né, de absorção, distribuição, metabolização, né, e excreção, então, também tem esse descritor aqui voltado para a questão farmacocinética, a gente tem o Moi, né, que tem aí, ele calcula mais a questão topológica mesmo, ele tem, né, mais ou menos uns 300 descritores, né, então, a gente tem diversos pacotes que também são pagos, que são um pouco mais robustos, mais avançados, então, uma vez que você escolheu um desses pacotes, seja o Paddle, seja o Model, e etc., você vai para o software de construção, então, isso aqui, o Beauty, QSAR, né, é um software livre, né, de, desenvolvido por brasileiros, e aqui, ele pode ter, ele consegue construir modelos até 2D, então, você, uma vez que você construiu aquela planilha do Excel, no Paddle, ou algum outro desses programas, aí que você vai, no QSAR, e você vai selecionar, né, por exemplo, eu quero fazer uma, uma triagem pelo método de regressão linear múltipla, que é o mais comum, ou por análise de comprimentos principais, ou seja, existem várias maneiras, então, você selecionou o MLR, tá, e aí ele vai dar essa matriz gigante aqui, onde, essa, aqui você tem uma molécula 1, 2, 3, 4, aqui, né, ele tem 15 compostos, né, que estão aqui elencados nesse exemplo, para duas atividades biológicas, então, ele colocou aqui duas atividades, né, o log de 1 sobre C, e esse outro, outra atividade aqui, e, aqui, ele, o Paddle, né, nesse caso aqui foi feito com o Paddle, ele pré-selecionou, quatro descritores, então, daqueles 50 descritores lá, que ele triou, ele selecionou os quatro, que tem uma, uma relação, mais linear com a atividade biológica, então, aqui ele selecionou a massa molecular, o log de P, tá, e mais esses dois outros descritores, né, tudo isso aqui é como se fosse planilhas, e aí, a partir disso, vai gerar, ok, vai gerar as equações, né, e aí, uma vez que você gerou essas equações, eu tenho que validar meu modelo, será que meu modelo tá certo? Será que existe alguma falha no meu modelo? Então, você vai fazer uma validação computacional, que é agora, pegar moléculas que o seu modelo não viu, que ele não foi treinado, e inserir e ver qual é a atividade que ele tá prevendo pra essas moléculas, então, você tira mais ou menos 20% do seu universo, né, dos 100% de moléculas que você partiu, e aí você vai ver, ah, realmente, ele tá batendo, então, você tem cálculos estatísticos pra dizer se o seu modelo, ele pode ser validado ou não, e, numa última etapa, uma validação experimental, ou seja, agora eu vou pegar moléculas, que o meu modelo diz que é ativa, que tem uma atividade X, e aí você vai pra bancada, né, e você vai ver na bancada se realmente, aquele valor que a equação sugeriu, se ele bate com a realidade, né, com a validação experimental, então, se você conseguir a validação experimental, seu modelo tá lindo e maravilhoso, né, claro que você tem que saber as moléculas que você vai mostrar pro modelo, então, se você pegar padrões estruturais muito diferentes do que o seu modelo treinou, ele pode não conseguir te dar uma boa predição, né, como a gente vê na inteligência artificial, então você vai treinar a máquina, você vai lá pro learning machine, então, né, fazendo assim uma comparação bem simples, né, eu tô mostrando, por exemplo, meu computador banana, vou mostrando o que é, isso é banana, isso é banana, isso é banana prata, isso é banana terra, e aí eu vou, chego, né, e mostro abacaxi, então eu mostro diversos tipos de abacaxi, então, se eu chegar e apresentar uma melancia, o meu modelo, ele vai tentar classificar entre banana e abacaxi, porque eu mostrei várias bananas e vários abacaxis, e se eu entrar com a melancia, que o meu modelo nunca viu, ele vai ficar confuso, né, então ele não vai conseguir ter uma boa predição, então por isso que às vezes é importante, né, você ter diferentes padrões estruturais, pra que o seu modelo consiga reconhecer moléculas, com mais variados tipos de padrões estruturais, né, que se você mostra só um grupo, uma classe de moléculas, se eu tô assistindo atividade, antimicrobiana, e eu só mostro sulfa pra ele, eu tô mostrando só sulfa, botei sulfa potente, sulfas mais e menos, eu mostrei só sulfa, 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 aí eu chego com beta-lactâmico, ele vai ficar confuso, ele vai falar, pô, não tem nada a ver, ele vai tentar classificar ali, ou se eu tô lá com beta-lactâmico e com sulfa, treinei com beta-lactâmico e com sulfa, aí eu chego com a quinolona, que é uma outra classe, e isso vai atrapalhar o meu modelo, então a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente vai fazer a curagem, na hora que a gente vai selecionar, essas moléculas, e aí claro, aí você tem o dataset, as propriedades, e aí como eu disse, nessa calibração, 80% pra treino, em média, 80, 70%, e 20 a 30% pra teste, pra ver se o seu modelo, ele está sendo válido, tá? E aí claro, indo pra versão, pra modelos 3D, que é um pouco mais complexo, você vai ter que treinar a sua molécula, você vai ter que alinhar essas moléculas, no espaço, então isso não é uma tarefa muito fácil, então converter suas moléculas 2D para um formato 3D, e fazer o alinhamento dele, por quê? Pra que você consiga, né, ter esse alinhamento, e colocar ele numa caixinha, né, e aí você ter dados estatísticos, e ter uma construção gráfica, interpretação do seu modelo, né, então o CONFA, ele, né, ele faz isso, né, ele vai colocar aqui, né, alinhar as suas moléculas, dentro de uma caixa, tá, em posições específicas, interagindo com o, né, interagindo com o alvo, então esses descritores, né, existem triagens que podem ser feitas com CONFA, com LQ, TA, QSAR, ou seja, já tem programas pra isso, um pouco mais avançados, pra nível 3D, né, então aqui a gente tem, né, por exemplo, a gente pode ter o DOC, né, o DOC pode nos ajudar, o DOC molecular, onde você vai colocar a molécula, bonitinha na conformação ativa, ali com o alvo molecular, e aí você vai ter que alinhar todas as estruturas que você fez o DOC, né, então você vai ter que sobrepor essas estruturas alinhadas, que não é uma tarefa fácil, e aí o CONFA, por exemplo, ele vai, né, criar aqui esses modelos tridimensionais, né, dizendo aqui as interações que são importantes, que essa molécula tem que ter pra ter interação com o alvo molecular, então ele vai calcular essas energias de interações, que a gente já falou das interações das ligações de hidrogênio, a posição não só qualitativa, como a questão espacial, né, onde é que ele tem que ter uma ligação de hidrogênio, onde é que ele vai ter uma interação hidrofóbica, e assim sucessivamente, aqui as respectivas atividades, vai traduzir isso em equações de QSAR, pra você ter uma interpretação de um modelo de QSAR 3D, que é algo um pouco mais recente, um pouco mais complexo, tá, então você pode, né, aqui, por exemplo, né, como eu falei com vocês, ter o aprendizado de máquina no modelo 3D, que é um pouco mais complexo, eu posso, por exemplo, pegar 30 moléculas pra treinar o meu modelo, né, pra a máquina aprender, onde eu vou ter moléculas pouco ativas, inativas, com atividade média e atividade alta, pra ele entender essas diferenças, né, e aí validar o modelo com moléculas fora, né, das moléculas de treinamento, pra ver se ele realmente corresponde, e aí fazer o mesmo teste biológico e ver se isso corresponde, então, por exemplo, eu posso ter aqui na literatura, né, moléculas com atividade contra a leishmania, né, então aqui, eu vou pegar lá, né, na literatura, moléculas, né, que tiveram alta, média e baixa atividade contra a leishmania, que foram realizadas com o mesmo teste biológico, né, porque senão eu não vou conseguir fazer a comparação, vou construir o meu modelo de QSAR, né, com essas moléculas, eu vou chegar na minha equação, vou validar o meu modelo, e aí, eu posso agora, uma vez que eu tenho o meu modelo matemático construído, eu posso fazer um screening virtual, eu vou agora numa biblioteca com 100 mil moléculas, e vou ver, né, dessas 100 mil moléculas, quais moléculas, é, tem um potencial pra ter uma atividade leishmanicida, de acordo com esse meu modelo, então ele vai me elencar aqui, as moléculas, né, eu vou passar por esses filtros, e aí as moléculas, é, que ele apontar, como as que tem maior potencial, contra a leishmania, se for o caso, eu vou fazer um ensaio em vivo, faço o ensaio em vivo, e aí dentro do ensaio, do ensaio in vitro, perdão, né, eu vou selecionar as que tiveram a melhor atividade, pra ir pro ensaio em vivo, então é toda essa sequência aqui, né, ou se for o caso, eu vou sintetizar a molécula, se a molécula ainda não existir, se eu não tiver, essa molécula é disponível, tá, então o que a gente pode pensar nisso, é, por exemplo, num reposicionamento, utilizar isso como estratégia de reposicionamento, vamos supor que, a gente tá aí na busca de moléculas úteis, né, pro tratamento do coronavírus, tá, e aí acho que uma altura dessas, já deve ter muita coisa de banco de dados, né, já tem alguns meses de pandemia, e muitos grupos de pesquisa trabalhando, então a gente pode fazer, fazer essa busca, né, pegar lá um alvo específico lá do coronavírus, né, um teste específico lá pra um determinado alvo, pegar essas moléculas, essas 100, 200, 300 moléculas, que já foram, é, feitas, né, esses ensaios contra o coronavírus, criar o meu modelo de QSAR, eu acho que tem muita gente fazendo isso no momento, e aí, uma vez que eu criei o meu modelo matemático, eu vou nas bibliotecas, e aí, como a gente tem pressa pra provar um fármaco, a gente pode, por exemplo, no Drug Banking, então ao invés de eu pegar um monte de molécula que nunca fez teste, ensaio clínico e pré-clínico, eu já vou no Drug Banking, drogas aprovadas já pela FDA, por exemplo, e vou inserir no meu modelo e fazer a triagem dessas moléculas que eu já sei que, pelo menos, pode ser usado em ser humano, né, e aí você encurta bastante, aí você vai fazer esse screening, e chegar, né, nas moléculas ali, triou das moléculas, das 1.500 moléculas lá que eu selecionei, que é aprovadas pela FDA, eu tenho o top 20, então essas 20 moléculas aqui, são as que o meu modelo apontou com maior potencial contra o coronavírus, beleza, eu vou pegar essas 20 moléculas, vou comprar, provavelmente elas são disponíveis, tá no mercado, vou fazer o ensaio, ah, beleza, dessas 20, um ensaio in vitro, né, eu vou pegar lá o vírus, vou fazer um ensaio in vitro, eu tenho 5 que foram mais ativas, aí essas 5 é que a gente vai para o ensaio animal, e dessas 5, a mais ativa, aí é que a gente vai dando continuidade, né, então, hoje o QSAR, ele encurta muito esse caminho, então você precisa o quê? ter um banco de dados de moléculas, moléculas que você sintetizou, moléculas de banco de dados que estão aí, depositados, construir o seu modelo matemático, então você pode, e estudar uma correlação estatística, então você pode buscar a IC50, né, da sua molécula, né, ou até você pode construir modelos matemáticos também, para prever toxicidade, e aí você tem uma regressão simples, o aprendizado de máquina, né, então a sua máquina aqui, ela vai aprender o seu modelo, ele vai aprender você mostrando moléculas, com vários níveis de atividade, e aí você vai, num banco externo, né, e agora eu quero ver, e essa molécula, será que, o que esse modelo diz? E essa molécula, essa daqui, e assim sucessivamente, aí você seleciona as moléculas, que o seu modelo matemático, fez uma predição, de ter maior atividade, aí você vai para a bancada, né, então você minimiza, muito custo, tempo, e animais, principalmente, né, que hoje a gente tem cada vez mais, uma preocupação com, em reduzir, ao máximo o número de animais, de laboratório, de experimentação, tá, então aqui, o BindingDB, é um banco de dados, né, que vocês podem utilizar, para essa finalidade, então, eu tenho, vamos supor, eu tenho um laboratório, eu não faço nada, eu não sintetizo, e eu nem faço ensaio biológico, e isso não me impede, de construir meus modelos, né, eu posso ir nesse site, escolher uma atividade, né, por exemplo, e aí clicar nela, e aí a gente tem aqui dados, né, de KI, por exemplo, e de C50, eu posso utilizar esses dados, para construir os meus modelos, tá, então aqui, eu estou clicando, olha só o tanto de, de, de alvo molecular, e eu vou, obviamente, buscar, né, um alvo que tenha várias moléculas testadas, então, aqui, se eu pegar essa interleucina 1, beta, nessa conversa, convertora de interleucina 1, beta, tem 362 compostos testados, pronto, aqui, é, seria, eu tenho um número razoável de moléculas, para tentar construir o meu modelo, agora, se eu pegar essa daqui, né, de, é, receptores opióides, tipo K, eu só tenho 4 moléculas, então, aqui é muito pouco para construir o modelo, então, você tem aqui uma infinidade, muito grande, de modelos que você pode, né, desenvolver, e aí, uma vez que você selecionou, né, esses modelos, né, você pode fazer a construção 3D, então, você vai pegar lá aquelas moléculas, né, com vários níveis de atividade, atividade alta, média, baixa, inativa, para o seu modelo entender, né, vai ter aqui as estruturas, a atividade biológica, aqui, está lá no banco de dados, e aí você tem que fazer o quê? O alinhamento dessas moléculas, né, então, você tem que fazer o alinhamento tridimensional dela, para que o computador faça esses cálculos, né, e aí, te dê uma equação, uma predição, né, então, como eu falei com vocês, a importância do que é essa R, né, então, hoje, a gente tem uma infinidade, uma quantidade muito grande de moléculas, e procurar agulha no palheiro, não é fácil, que é, dentre essas milhões e milhões de moléculas, a gente encontrar que seja ativa, para o que a gente busca, para resolver o nosso problema, então, aqui, a gente tem, né, obviamente, diversos filtros, né, então, eu tenho esse tanto de molécula aqui, né, e a gente começa toda essa triagem, toda virtual, né, então, eu vou ter regras empíricas, eu posso utilizar, o primeiro filtro, utilizar a regra de Limpzki, então, eu vou eliminar já as moléculas, né, que não atendem a regra de Limpzki, e aí, eu posso ter outros filtros, né, de similaridade química, filtros baseados em equações de QSAR, até você ir reduzindo, reduzindo, e chegar no número menor de moléculas, onde você vai fazer o seu ensaio, in vitro, inicialmente, e posteriormente, as moléculas com melhor, é, resultado in vitro, vão para os ensaios em vivo, né, e aí você encurta muito, é, esse caminho, né, e você consegue chegar aí, nas moléculas ativas, então, gente, né, a gente tem algumas palestras, que eu linkei para vocês assistirem, para complementar esse conteúdo, e para a gente discutir no fórum, então, aqui, acaba a nossa aula.